E aí, essa dupla é do número 2, é a Rayane Dias e o Bruno Dias, personagem mulher gato e era venenosa, de origem DC Comics. Então, uma salva de palmas! Ora, ora, senão vai eu cair duro. Ah, mas você não vai ficar com raiva pra sempre, não. Eu te ajudei quando precisou, e você preferiu ficar do lado do amor, sim. Agora, vou saber até aqui pedir a minha ajuda. E aí, eu não vim aqui pra lutar. Você não pode, porque é da natureza, Celina. Eu preciso entrar no cofre com você. E você é a única que pode me ajudar. Ah, eu estou decepcionada por você. Achei que eu fosse melhor do que isso. Espera! Ah, eu devia te mandar. Nós, ele tem algo. Eu preciso me ajudar. Sem um beijo. Vamos lá! Aplausos! Aplausos!